Olá, bem-vindos de volta ao nosso canal. Bem-vindos! Se você está lidando com micose nas unhas e deseja uma alternativa natural para combater esse problema, você está no lugar certo. Hoje eu vou compartilhar com você uma receita caseira utilizando dois ingredientes simples, mas poderosos. Limão e bicarbonato de sódio. Bora lá que eu vou te falar como que você vai fazer. Você vai precisar da metade de um limão. Você pode utilizar o limão para passar e pode retirar o suco também para fazer a misturinha. O limão é conhecido por suas propriedades antissépticas e antifústicas, enquanto o bicarbonato de sódio é um excelente agente alcalino, que pode ajudar a criar um ambiente menos favorável para o crescimento de fungos. juntos esses ingredientes podem ser uma ótima opção para tratar as micoses de unha. Vejamos agora como que a gente vai fazer. Depois que você dividir o limão em dois, metade e metade, a primeira metade, se você for utilizar o limão dessa forma aí que eu estou mostrando, você vai fazer furinhos no limão e vai adicionar uma colher de bicarbonato. Essa colher é aquela pequenininha, gente, nem é cheia, só um pouquinho mesmo, tá? De bicarbonato e vai colocar por cima do limão. Essa reação é normal, gente. Afinal, estamos colocando bicarbonato em cima do limão, né? Que é bem ácido, então é normal ter essa reação. Você pode utilizar dessa forma na sua unha. Agora, se você é várias unhas e você não quer contaminar, tem que passar em cada unha, eu te aconselho a retirar o suco do limão e fazer a pastinha. É simples, gente, tem segredo não, ó. Eu vou fazer aqui em cima desse pratinho só para mostrar para vocês como que é, ó. Coloca aqui em cima e aí você vai acrescentar o bicarbonato de sódio e forma a pastinha. Forma a pastinha e vai dar do mesmo jeito. Eu prefiro fazer da forma primeira que eu mostrei para vocês, que é aquela forma lá do limão inteiro, né? Sem sujar nada, mas eu estou dando essa opção aqui para você fazer. E é bem simples. Você vai se certificar que as suas unhas estejam limpas e secas antes de aplicar a mistura. Cuidado para não estar machucado, porque se estiver machucado vai doer. Então, não aplica fora da unha, tá bom? Aplique aí na unha afetada e deixe de 10 a 15 minutos. Não aplica limão na pele, menina, não pode. Limão queima a pele, então é só em cima da unha, tá bom? Repita esse processo duas vezes por semana, com muito cuidado, como eu já falei. Afinal, a gente está usando limão. Lembre-se de que a consistência é importante para ter resultados eficazes, tá bom? Mantenha as unhas limpas e secas ao longo do tratamento. Evite compartilhar itens pessoais relacionados a unhas, como cortadores e lixas. E use sapatos arejados e meias de algodão para prevenir o crescimento do fungo. Até o próximo vídeo!